Queria convocar a todos os jovens do PMDB e todos os jovens que gostam de política no Brasil a participarem do curso de formação política da Fundação Ulisses Guimarães, específico para a juventude. É um curso que com certeza formará grandes líderes no Brasil e você que é jovem, você que gosta de política e tem vontade de transformar o nosso país, venha conosco. Participe do nosso curso de formação política. Participe do nosso curso de formação política.